A partir do dia 29 de janeiro de 2024 serão recebidas as inscrições para o novo concurso público da Universidade Federal de Ouro Preto, o FOP no Estado de Minas Gerais, que busca a contratação de 48 profissionais com formação nos níveis médio, técnico e superior. A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova objetiva e análise de títulos, que deverão ser aplicadas a partir do dia 7 de abril de 2024.